E aí gurizada, aqui é o DanRiki, tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao Império E pessoal, hoje eu tenho uma paradinha pra fazer nesse mini episódio aqui Que eu já devia ter feito faz um tempinho Na real, tem muita coisa que eu já devia ter feito faz um tempinho Mas eu fico postergando porque eu sempre tenho algo urgente, né Que é o seguinte, mano, aqui a gente tem uma mina Ó, a minha segunda mina, né A minha ex-mina, digamos assim E esse local aqui eu tenho vários sistemas, tá Eu quero aposentar essa mina aqui porque eu quero usar esse buraco pra outra coisa E também tá muito perto do castelo, não ficaria muito legal uma pedreira aqui, tá ligado E a gente já tem a nossa pedreira lá do vale, então não precisa Um dos sistemas que eu quero fazer hoje, transferido aqui pra lá, é esse aqui, mano Que é muito bom, é um sistema que eu inventei Cara, funciona muito bem Que é o seguinte, a gente entra aqui nessa portinha aqui, ó, de segurança, né E fica quebrando aqui as pedras, cara Olha só E aí elas já vão sendo coletadas pelos funis Aí já manda de novo e assim vai e a gente fica infinitamente, tá ligado? Uma vez que eu ativei o sistema aqui Aqui tem várias picaretas que quando eu acabar a minha picareta ele vai tocar uma nova pra mim Então eu posso ficar, tipo, a noite toda aqui pegando Ó, deve ter tocado a picareta pra mim porque eu, ó, tocou Porque eu demorei pra quebrar, né Então o cara deve ter... eu posso ficar a noite inteira aqui Mineirando, né, pedregulho Ó, tocou outra ali Tô minerando pedregulho que não vai ter problema nenhum, mano Isso é muito bom, muito, muito bom mesmo Porque às vezes a gente pega sempre de toque suave, né E aí a gente às vezes precisa de pedregulho e não tem E aí eu vou mover esse sistema aqui pra lá Hoje eu vou ensinar vocês também a fazer isso, né Então se vocês gostam de headstone vai ser um tutorial bem rapidinho Bem simplinho mesmo Porque fazer essa máquina aqui não é muito complicado Então vamos lá pro lugar que a gente tem que fazer isso aí Porque eu já tô com os materiais todos aqui Então bora lá Beleza, pessoal, voltei aqui E já é todo lugar onde a gente vai trabalhar Eu notei que tem uns meliantes ali andando pelo corredor, olha ali Armados com ossos e flechas e não sei mais o que É a parte que a gente não iluminou direito Na verdade nem aqui a gente iluminou direito Até matei um bichão aqui Mas beleza, é aqui, ó Aqui a gente vai trabalhar Porque aqui já tem o sistema de estoque, né Esse estoque aqui vai ser... é dessa loja aqui, ó Quando o pessoal quiser vir comprar pedregulho Ele vai poder comprar aqui Mas ó, tá sem estoque porque tá apagado lá, né Então quer dizer que eu não botei pedregulho nenhum ali Mas isso vai ser resolvido depois que a gente fizer a nossa farm, né mano Então vai ser nessa região aqui Eu vou ter que começar a bolar agora Onde é que eu vou botar esse sistema Porque ele tem que ser acima, né Desses baús todos aqui pra poder escorrer tudo pra baixo, né Fica mais fácil Então eu acho que eu vou ter que quebrar pra cá, mano Então já sabe, né, como é que funciona Vou começar a quebrar tudo aqui e eu já volto Beleza, vamos lá Já abriu o espacinho aqui Vai ficar mais nesse canto aqui a nossa farm E aqui eu vou fazer um outro sistema de reposição das picaretas, né Que vocês já viram Eu vou botar aqui um funil assim Só pra apontar pra lá E depois outro aqui com cinco, ó Um, dois, três, quatro, cinco Que vão ser o local que vai ficar vindo as pedras, né Então a gente vai ficar aqui na frente, teoricamente Mas tem que ser mais alto Depois disso agora eu vou fazer uma, digamos assim, uma cápsula aqui Pra mostrar pra vocês como é que faz Pra escorrer a lava direitinho, a altura e tudo mais Pera aí Beleza, pessoal, acabei Olha só Acabei não, né Só fiz uma parte Olha só Aqui em cima dos funis que eu já tinha posto Eu botei uma pedra qualquer Essa pedra aqui é só pra sinalizar Porque ela precisa estar aqui, né Antes da nossa farm começar a funcionar Então preenche com qualquer pedra, tanto faz Eu botei diferente aqui pra não misturar Então eu botei aqui, ó Em cima de tudo Aí depois eu botei o segundo nível também em cima de tudo E o terceiro também em cima de tudo Ou seja, um paredão E ali em cima eu botei um pistão Na verdade são cinco pistões, tá Tem medo São cinco pistões sem slime Que vão empurrar a pedra pra baixo Vou mostrar aqui em cima como é que tá, ó Tá ali, ó E aí aqui a gente tem duas bacias, digamos assim Uma pra água E outra pra lava A da lava é um pouco mais alta Então vamos mostrar aqui, ó A água vai ficar aqui nessa parte de cima, né A água é infinita, digamos assim E aí ela vai escorrer pra cá, certo? Por isso que ela tem que ter dois degrauzinhos assim, ok? E aí é o seguinte Essa aqui vai ficar na altura aqui do dois E essa aqui vai ficar na altura do três lá, ó O chão no caso, né? Já a lava, ela vai ficar na altura do dois também Ó, dá uma olhada aqui, ó Na altura do dois E aqui é o três, né? A lava vai ficar posta aqui no terceiro bloco, ó Né? Dessa paredão E aí o que que vai acontecer? Quando eu quebrar um bloco lá embaixo, né? Esse pistão vai empurrar a coluna aqui E aí a lava vai escorrer pra cima do bloco ali E vai entrar em contato com a correnteza E vai virar uma nova cobostone Eu acho que todo mundo já sabe disso aí Mas é bom eu sempre falar Porque às vezes tem um pessoal novo chegando aí E eu não gosto que eles fiquem perdidos, né? Então é desse jeito que funciona, tá? Vai ficar mais fácil depois na prática Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o sistema que detecta Quando eu quebrar essa última pedra aqui, ó Ela manda os pistões empurrar lá pra baixo, né? A linha de cobostone Então é isso que eu vou fazer Vamos lá? Beleza, o sistema já tá pronto Cara, é muito simples mesmo Aqui tem uma tocha de redstone E aqui a gente tem um repeater, né? Pra energizar esse bloco Ou seja, é o último bloco que a gente alcança lá da frente A gente não consegue chegar no repeater com a picareta daqui da frente, né? A gente só consegue quebrar até aqui E aí quando esse bloco sumir daqui, cara Essa energia vai parar de ser enviada pra cá Afinal, não vai ter bloco aqui E é isso que vai fazer o gatilho, cara Vai passar essa redstone pra cá, ó E essa redstone aqui está nessa tocha Pra inverter o sinal, tá? Pra deixar apagadinho aqui desse lado aqui, ó E aí, esse lado aqui só tá aqui em cima do nosso pistão, ó Ó, né? Dos blocos aqui Tão vendo bem como é que tá, né, pessoal? Cuida aí pra não botar direto em cima do pistão Porque senão vai quebrar quando eles esticarem, tá? Mas é isso Quando apagar aqui Essa tocha vai acender Que vai energizar os pistões E os pistões vão enviar os blocos lá pra baixo, né? Eu vou só fazer o teste aqui só com esse aqui É claro que ele só vai repor esse aqui Porque o pistão não consegue empurrar o funil, né? Então nunca vai dar problema, olha só Quebrei ele e já enviou o próximo E aí a lava já estaria escorrendo ali em cima E aí já estaria gerando uma cobblestone nessa região aqui, tá? Então agora o que que falta, véi? É só botar a água e também a lava, né? Então bora lá Beleza, tudo pronto Vamos testar então a nossa máquina aqui Lembrando que eu tô com uma picareta Não, essa picareta aqui não vai dar Porque eu tô com pressa Na verdade vai dar, sim Só que eu tenho que cuidar primeiro Esses blocos que quebram instantâneo O pedregulho não quebra instantâneo Então não tem problema Ó, deu lá o somzinho Vamos deno Só umzinho, ó Tá gerando ali, ó Tá chegando o cobblestone Tá chegando o cobblestone, rapaz Que beleza, hein? Vamos ver Ó, ó Ah, rapaz! Quando o sistema de redição dá certo, ó Na real eu já sabia que ia dar certo Beleza? Eu ficaria infinitamente assim Dessa forma, né? Dá tempo aí de minerar muito rápido E vocês tão vendo que eu tô com pressa E com uma picareta aqui, ó Top, ó Ó, eficiência 5, né? Então, mano, mas tem um problema ainda Tem um problema, rapaz É o seguinte Se a gente ficar minerando aqui Pra sempre A gente vai começar a ficar com fome Então a gente tem que botar um beacon Com regeneração Esse é um dos problemas Segundo problema Uma hora minha picareta vai quebrar E eu não quero quebrar só minha picareta Porque ela é muito boa Então agora eu vou fazer aquele sisteminha De tocar a picareta pra mim Então bora lá Beleza, fiz aqui, mano E não é nada muito complicado Lembra aquela tocha que a gente invertiu O sinal que ia lá pra cima? É ali que a gente vai trabalhar, ó, mano A gente vai puxar Dois repeaters Com dele no máximo, né? Dole 4 E aí esse repeater aqui Vai trazer a carga pra cá Pra essa pedra Que aí vai energizar Essas duas redstones aqui Aqui a gente tem um jogo De comparadores, mano Olha só Esses comparadores estão apontando pra lá E esses outros dois pra cá E aí o que acontece? Eles estão comparando a carga E essa carga vai morrendo Bem fraquinha Assim, vai Vai sendo bem devagarinho E aí Quando morrer Ele vai fazer Com que aquele injetor lá Mande uma pedrinha No caso era pra ser uma picareta Mas eu botei pedra pra simular, tá? Porque vai apagar essa tocha E aí essa redstone vai apagar E aí quando ela acender Ela vai mandar pra cá É mais fácil eu mostrar Do que Do que Eu fico falando, ó Quebrei a última pedra aqui Beleza Ó, ligou ali E apagou a tocha Tá ligado, ó Ó, tá morrendo ali, ó Tá morrendo Tá ficando mais troca, tá vendo? Tá ficando mais troca Quando ficar mais troca, ó Pum Mandou a nossa Nossa picareta, né? Então é assim que funciona De novo Vamos fazer mais uma vez aqui, ó Ó Passou aqui Passou a carga por lá Aí entrou aqui Aqui apagou a tocha A tocha ficou apagada E ali tá morrendo Aquele ali é o tempo Que a gente precisa, ó E aí depois Manda pra lá Esse tempo tá desse jeito aqui Pra gente poder ir quebrando aqui, ó Sem problema nenhum E aí quando a gente quebrar Nossa picareta Que tiver na mão Daí a gente põe uma Uma picareta ruim, né? Tipo uma picareta de ferro Ou uma picareta que tu compra de villager Que é bem baratinho Tu fica aqui E aí vai indo Daí quando quebrar essa picareta aqui Ele vai lá e vai mandar outra picareta pra ti É o seguinte Às vezes tu pode morrer Por algum motivo Ou então As picaretas que Estão sendo jogadas pra ti, né? Tu, digamos assim Tu acabou de 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 farmar Daí tu saiu correndo Aquele sistema ainda vai te tocar Uma nova picareta Porque ele não vai identificar Que tu saiu dali Tá ligado? Então o que acontece Aqui eu vou botar uma porta de ferro Tá? E a gente vai ficar aqui Nessa cápsula aqui Aqui é onde a gente quebra Né? Ficou aqui Outra coisa Tem que deixar um bloco em cima Da tua cabeça Dessa forma aqui Porque agora na 1.13 Tem aqueles bichinhos Que dão respawn Se tu fica muito tempo Sem dormir e tal, né? Então se tu passar a noite inteira aqui Farmando sem um bloco Em cima da tua cabeça Vai dar muito respawn Daquele bicho A não ser que tu faça Bem nas profundezas da terra Aqui no caso A gente tá numa camada Muito baixa Não precisaria Mas eu só tô informando vocês Ok? E aí vamos supor que tu morre Ou então a picareta é jogada aqui E tu não consegue pegar ela Por algum motivo Não sei É absorvido pela Soul Sand Ou seja Ela passa pela Soul Sand E aí Vem pro nosso funil Na verdade é o funil que pega E aí vem aqui pro baú Ou seja Se tu morrer aqui em cima Vai pegar todos os teus itens E vai tocar pra cá Daí tu não vai perdendo nada E as picaretas também Vão vir tudo pra cá Então esse é o local de proteção Mas é claro que tem que ter a portinha ali Pra te proteger de mob e tudo mais Aqui eu já botei um funil No lugar certo E aqui também O ejetor No lugar certo aqui Pra gente poder Botar bastante picareta aqui E ele ficar tocando pra gente Pra gente pegar e continuar minerando Beleza? Lembrando que é o seguinte A picareta quando vocês forem minerar Ela tem que estar no primeiro slot Vago Ou seja Não pode estar assim Porque senão Eu vou estar usando esse aqui E aí quando ele tocar a picareta Vai entrar nesse aqui Né? Vocês entenderam né? Na hotbar ali Ok? Então pessoal Acho que era isso aí Da parte do sistema de restante Espero que não tenha ficado dúvidas Mas se ficou Vocês podem deixar nos comentários Que eu vou tentar resolver Tá? Pelo comentário Ou sei lá Reassiste o vídeo aí Porque eu acho que eu consegui explicar tudo direitinho Ok? Agora a gente vai fazer a parte da decoração Porque tá medonho isso aqui Pra poder acessar ali Tá muito apertado Mas eu vou fazer tudo bonitinho aqui Então bora pra Timelapse Come to me The night is dark Come to me The night is long Sing for me I'll sing along Sing for me Oh sing for me Yeah Come to me The night is dark Come to me The night is long Sing for me Sing for me I'll sing along Sing for me Oh sing for me Sway with me We'll make them scream Dance with me We'll make them bleed Sing for me I'll sing along Sing for me Oh sing for me Listen Do you hear it? Listen Do you feel it? Listen Beleza pessoal Voltei aqui Ih cara Olha só mano Ah rapaz Nossa velho Tá ficando bom isso aqui Essa mina tá ficando Muito boa Olha só Eu botei ali tipo Andai Porque teoricamente Vai passar O nosso guindaste Aqui em cima Daí quando parar Aqui em cima Os cara abastecem As coisas Dessa fornalha Aqui ó Olha que beleza Botei uma fornalha ali Então Eu também fiz aqui Alguns detalhes Olha só Como fica top Botar uns painéis De vidro Assim Da cor Do minério Eu botei aqui Também de ferro E lá em cima Botei de headstone Eu botei só aqui Nessa areazinha Mas eu quero botar Em vários lugares Afinal Essa mina aqui Tem que ser uma mina Muito rica Tem que ter muitos minérios E tal É tipo isso E aqui eu botei Alguns detalhezinhos E tudo mais De uma ambientada Só nessa região Aqui Nessa pequena parte Dei uma arrumadinha Já fica com Uma ideia Bem mais complexa Fica bem mais bonitinho Os outros lados Estão tudo secos Mas é quando eu for Decorar essas partes Aqui Eu vou fazendo a mesma coisa Então subindo aqui A nossa escadinha A gente tem aqui Um acesso restrito Para nosso baúzinho De manutenção Que é aquele baú Onde vai cair Nossos itens Se a gente morrer Ou as picaretas Aqui eu botei Meio que um Sei lá mano Botei meio que uma janela Aqui para poder olhar o sistema Mas é só para olhar Não é para entrar Não é para entrar É só para olhar mesmo Deixei assim mesmo Só para ficar um pouco diferente Aqui é a área de mineração 01 Então é só entrar aqui E começar a minerar Eu botei o botão no chão Porque se eu botasse Em qualquer outro lugar Ia ativar aqui O liberador que vai ter As nossas picaretas Então não daria muito certo Ok Aqui são os lugares Onde a gente põe as picaretas E aqui A gente tem Como se estivesse assando Olha o fogo ali As pedras Para derreter elas Virar uma pedra lisa Tipo isso Tipo isso E aí aqui Vai ter um guindaste Depois mais para frente Quando eu estiver Fazendo essa parte Dos guindastes Ok Aqui a gente tem uma descidinha Lá para baixo Certo E aqui umas ambientadas Bem legais Eu acho que ficou top Para caramba Porque Mano Quando ficar tudo completinho Assim com os minérios Com tudo bonitinho Assim com o pedregulho Nos lugares certos E tudo ambientado Por exemplo Botei bigorna Botei essas paradas aqui Tipo como se fosse uma mina mesmo De verdade Que está sendo usada E eu acho que vai ficar Muito legal Vai ficar muito Muito legal Só essa vista aqui Já deixa bem mais top Do que estava antes Né cara Era um paredão reto Aqui né E aí aqui também Já está decoradinho Também está bonitinho Agora o que falta Falta eu minerar E para poder encher O meu estoque De pedregulho Então Eu vou ter que ir lá Comprar nos villagers Umas picaretas boas Mas Daí eu vou começar a minerar Durante a noite Acho que uma noite só Já vai encher o estoque inteiro Rapaz E o resto vai lá Para a minha casa Beleza Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Já sabe como é que funciona Deixa aquele like E também se inscreve aí No canal Para acompanhar A série Império Cara Porque vai desenvolvendo Aos pouquinhos né Porque é survival Mas vai desenvolvendo Bem legal Tá certo Então um abraço para vocês E até o próximo vídeo Fui